O programa Armazém da Família está comemorando 32 anos, são mais de 300 mil famílias beneficiadas. Os preços mais baixos que dos supermercados atraem o seu Francisco a comprar nos armazéns da família. É mais em conta, a maioria das coisas é em conta. São mais de um milhão de curitibanos que têm acesso a pelo menos 350 produtos a preços até 30% mais em conta. Para ter acesso ao programa, o morador deve comprovar uma renda de até 5 salários mínimos. Além disso, deve ser feito o cadastro através do autoatendimento online. O processo é rápido e simples pelo portal da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional ou pelo aplicativo Curitiba, no ícone Armazém da Família. Além de Curitiba, 11 municípios da região metropolitana têm unidades do programa ou convênio para que seus moradores possam comprar na capital. A gente calcula uma economia anual, ano passado, de quase 90 milhões que deixou de ser injetado em alimentação e sobrou para as famílias colocarem aí na sua composição familiar em outros custos, outros gastos. Devido à pandemia, são observadas também rígidas normas para evitar a propagação da Covid-19. A gente está com álcool em gel disponível para toda a população, para os nossos funcionários. A gente mantém o distanciamento e o limite de pessoas dentro da loja controlando o número de carrinhos e cestinhas. Então, a gente diminuiu realmente em 50% para manter aí um controle sobre a pandemia e um distanciamento entre os clientes.